O sal As minhas lágrimas de amor Criou-me Que existe entre nós dois Para nos ouvir e separar Não aceito dizer a dor que dói Dentro de mim, que muda em meu coração Desta paixão que não tem de mim Não sei se é tão cruel, saudade Tão fatal, saudades do Brasil e Portugal Meu bem, sempre que ouvires o do vento Quero estar desolador na voz do vento Sou eu, em sua ideal, pensando em ti Estorando todo o tempo que perdi Estorando todo o tempo Meu bem, sempre que ouvires o lamento Quero estar desolador na voz do vento Sou eu, em sua ideal, pensando em ti Estorando todo o tempo Por ti Estorando todo o tempo Aplausos